E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, hein? Hoje eu tô trazendo pra vocês um Diet Heard É um vídeo rapidinho, é um vídeo legal, é um PC que vocês gostam Ficou muito lindo e já vai assistindo o vídeo aí É um vídeo legal, é um vídeo legal, é um vídeo legal, é um vídeo legal It's all about house music É galera, chegamos a mais um final de vídeo e aí, gostaram? Se inscreve nas redes sociais que aparecem aqui no cantinho da tela Então vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante, tá? Inscreve no canal, ativa a notificação de vídeo Galera, olha lá o Nick, ó Cortei a xuxinha, cabelo curtinho, sorriso bonitinho Aquele famoso abraço, falou e fui!